Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e a sua professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. Estou aqui para dizer que tem sido um prazer enorme poder contribuir com o seu crescimento intelectual, profissional e como pessoa, enfim. E eu tenho um desejo muito grande de poder transmitir esse conteúdo de uma maneira mais profissional, mais bonita, com a imagem mais clean, mais limpa, com um som melhor. Ou seja, te dar uma qualidade à altura que você merece. Para isso, eu preciso de comprar vários equipamentos para melhorar o meu projeto na sua vida. Então, eu estou aqui para pedir ajuda mesmo, patrocínio, ajuda financeira. Eu tenho uma vaquinha online e várias pessoas já ajudaram. O link está aqui abaixo, o site é mesmo, o nome é vaquinha.com. E você vai lá, clica e faz a sua doação. Ao final dessa vaquinha, eu vou estar comprando o que eu preciso, vou estar postando na internet com o nome de quem está contribuindo. O nome eu vou publicar aqui no YouTube, eu já vou colocar aqui abaixo. Você vai ver o nome das pessoas que já têm contribuído. Se você for lá no Facebook, eu tenho uma página que você pode curtir com o nome Meu Inglês Percorrendo o Mundo. E tem um grupo fechado, Meu Inglês Percorrendo o Mundo também. É só você ir no Facebook, você tem que ter uma conta no Facebook. Manda a sua solicitação que eu te aceito como membro. O interessante de participar desse grupo fechado de estudos do Meu Inglês Percorrendo o Mundo, é que além de você ter acesso aos vídeos que já tem aqui no canal, você tem acesso a PDFs e várias outras dicas. E às vezes, algumas novidades que eu deixo só por lá. Tá bom? Eu te espero lá e vou ficar muito feliz se você contribuir. Seja patrocinador. E é como eu sempre falo, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!